Ok, no voeiro quer dizer boss, certo? Ui, fica a andar. Isso é fixe. Porque ele também vem... É fixe porque... Eu vou te explicando enquanto andas. Ele está tipo a observar. Mas é um boss, não é? É para ti. Ele começa tipo a andar também. Isso é ou é fixe. Ok, ok, ok. Ele está muito perto. Ele está a analisar. Ele está a analisar e tu estás a analisar. E agora? Nos ataques. Pronto, ok. Tatos. Ele veio da primeira DLC desse mundo. Primeira DLC. Isto não foca nele? Ah, uma história... Ele não é boa pessoa. Ah, já focou. Caiu-la, joelhou-se. Segunda fase. Eu tenho essa espada. É lá, a música está toda louca. Ando para lá. Ando para aí. Falaste. Estão a ser os dois. Oh, o que? Estava a fazer os dois mesmo. Ahhhh. Não fugis. Mas calma, ainda não ganhei as almas. Ainda consigo. Ah, 31 mil. Ok, bacana. Ei, ia gritar. É o Piu, sim, não sei se ouviu. Pronto, mais um feito. É apenas os dois de nós. Acender a Bonfire. Tem que ser 69 mil almas. Aí voltei lá atrás. Ah pá, isto é sempre mal. Voltei tipo...